E hoje o dia todinho dela, todinho dela, pra ela, o amor de pai, mamá, eu te amo, minha marinola, minha marina, é, Gomes de Jesus do Papa, um cheiro pra você viu meu amor, beijo marinoca de painho, parabéns, viu, e muitos anos de vida pra você, tá bom que o nosso bom Deus te abençoe, hoje sempre, beijo de pai, BALANÇA MAMÁ BALANÇA MAMÁ BALANÇA MAMÁ